Oi pessoal, aqui é Waldson Catacetine, para mais um vídeo, este bem rapidinho, é apenas para mostrar alguns Cicnox, esses aqui são bulbos trazer, ou seja, a parte que sobrou, que tem uns que ficou com 3 bulbos, aí eu retirei uns, e esses bulbos aqui é muito grande, de bulbos que dá 60, 70 centímetros, aí eu peguei e coloquei para brotar, tem uns que já brotou, tá, que está soltando broto aqui, mas esses outros aqui, eu cortei eles, bulbos como eu falei para vocês, com mais de 60, 50, 60 centímetros, aí eu cortei eles para pegar e conseguir novos brotos, novas mudas, não aconselho ninguém a fazer isso, apenas estou mostrando como eu faço, mas aí fica a critério de cada um, eu peguei e os bulbos aqui tem crescido bastante, tem ficado umas plantas enormes, como vocês já tem visto em alguns vídeos aí, que é a planta que tem crescido bastante, aí o que que eu faço, eu gosto de planta que dê mais ou menos 35, 40 centímetros, no máximo os bulbos, eu acho mais bonita do que aquela muito grande, fica até difícil para ficar segurando, o vaso começa a tombar, é complicado, mas fazer o que, é melhor estar crescendo do que estar morrendo, e aqui eu cortei, esses daqui são os que estão com brotos, tem alguns aqui que ainda não emitiu broto, e tem outros que é os meio do bulbo, deu quase 50 peças ao todo, dessas peças, umas 10, eu acredito, talvez até umas 15, possa morrer, mas a maioria deve brotar, depois eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, mais para frente, assim que tiver alguns brotos, eu mostro para vocês de novo o que aconteceu, e fazendo assim, eu consigo estar aumentando, apesar que eu já tenho bastante Cicnox, que eu sempre estou dividindo de um em um bulbo, às vezes cortando, para aumentar, então já aumentou bastante, mas esses daqui vou estar fazendo de novo a mesma coisa, cortando e tentando multiplicar, nem é somar, é mais multiplicar, porque tem bulbo desses que deu 4 pedaços, outros deu 3, então vamos fazendo as experiências aqui, vou mostrando para vocês como que faço, o que acontece, isso que eu passei é canela em pó, a canela funciona como um fungicida, mas também funciona como um cicatrizante, então eu passo dos dois lados, eu passo a canela, eles não vão ficar amontoadinhos assim não, eu vou pegar e vou deitar eles, pôr eles soltos, assim como estão os outros, eu vou esparramar, eu só ponho aqui para ficar mais bonitinho, para mostrar para vocês, então este é o Cicnox pentadatilum, que eu estou cortando, vamos dizer, igual rama de mandioca, para tentar plantar, uma planta de muito difícil cultivo, muitos dizem, muito difícil cultivo dela, mas aqui graças a Deus eu tenho acertado, tem dado certo, eu tenho inclusive feito isto, de cortar a planta, eu tinha um bulbo de Cicnox pentadatilum albino, e cortei ele em 4 pedaços, reprantei a parte de baixo, igual esta, já tem uma parte do meio, igual esta daqui, que eu mostrei no outro vídeo, que já saiu um broto, eu plantei, e agora tem uma da ponta, a pontinha assim, que está soltando dois brotinhos, assim que sair os brotinhos, vou mostrar para vocês, mais como está, e a outra parte, não sei se vai, parece que não tem nenhuma gema possível de brotar, mas eu vou deixar aqui, elas estão vivinhas ainda, e assim eu vou tentando sempre multiplicar, e também mostrando para vocês como eu faço, porque apesar de eu não perder bulbos, eu procuro fazer com que os bulbos possam aumentar, porque é muito legal, é muito bom, quando você vê um pedacinho de bulbo desse, de uma planta de cultivo difícil, vamos dizer assim, ela está brotando, e eu consegui uma outra planta dela, mesmo que assim que formar o bulbo, esses daqui por ser trazer, muitas vezes já está até um pouco meio murcho, eles vão morrer, mas vai ficar um novo bulbo, então como eu aqui, eu tinha aproximadamente umas 12 plantas, 12, 13 plantas, eu não contei certo, mas elas vão dar quase 50 mudas, então quer dizer, se eu conseguir 30 plantas, eu tinha 12, 13, eu consegui 30, já passou do dobro já, então isso daí já é muito bom, e assim eu vou fazendo, e assim eu vou mostrando para vocês, se vocês gostou da sugestão, se vocês gostou da ideia, eu não aconselho ninguém a fazer, eu não quero que ninguém fique cortando o planta aí, para depois morrer, e falar que foi eu que ensinei, mas eu estou mostrando para vocês, como eu faço, e que aqui tem dado certo, deixo nessas caixinhas, na sombra, na área aqui, lugar ventilado, mas sem nenhuma umidade, eu não molho nada, elas ficam seca, e muitas vezes desidratam um pouco, por estar seca, mas elas tem brotado, e tem dado certo, essa é a minha dica, esse é o vídeo de hoje, agradeço a cada um, se gostou, compartilhem, dê o seu joinha, e também comentem, na base do possível, estarei respondendo, pois, a minha finalidade, é, que o mito, de que cultivar catacetine, cultivar essa espécie, é algo difícil, não, cultivar essa espécie, não é algo difícil, é algo sim, prazeroso, e é uma planta, muito resistente, um grande abraço, a todos, e vou encerrar, mostrando alguns denticulatos, que estão frioídos aqui, esse daqui, está abrindo ainda, pra não alongar muito, deixa eu mostrar, meio passando aqui, pra vocês pegarem, e ver alguns, que eu tirei lá, do orquidar, e coloquei aqui, eles não ficam aqui não, eles só estão aqui, porque está frioído, e, aí eu exponho eles aqui, pra mim mesmo, ficar olhando, porque, gosto muito dessa espécie, ou melhor, eu acho que todos os mundos, todo mundo que, cultiva catacetine, gosta dessa espécie, um grande abraço a todos, e até um próximo vídeo.